Olha que remédio, olha como é que ela conta Toma, olha aqui Vem comer mamãe É tão difícil Você não olha como é que ela fica despegando o remédio É petisco Não precisa pular, mas pode ser bocinha Para, cabeta Sai ali, chama a mãe Caralho Olha só, você tá na mão Olha só, vem lá comer Dá uma olhada Toma 3, toma aqui É para comer sem perder Tu tá assim, essa cara vai cair no chão e vai perder Espera ai, é tão pequeno Olha a ansiedade Barriga, peitudo Comeu? Isso Mandou para dentro? Vamos comer mais Comeu? Engoliu? Toma aqui Fica Loli Ai, é para comer no meu machucado Loli, fica vem Ai Vou ter que tomar outra coisa Aqui Loli, toma Aqui Loli, toma Aqui Loli, toma aqui Toma Toma Loli, aqui ó Ai, minha mão Aqui Loli, aqui ó Ai, minha mão Aqui ó, vem comer aqui Puta que pariu Pera ai Ai Desespero Pera a boca Você tem que abrir a boca Não cai não Bota você Lola Isso Bota para dentro Isso Passa limpa Ai que luxo Meu Lampo Ficando bitelona hein Pera ai Ali ó Ali ó, ali, ali, ali Ali, ali, ali Tchau Tchau Tchau